A 85 já não andava vazia, agora então... Travado, trava mesmo tudo. A 85 tá difícil? Tá difícil. De dia diz que tá lastimável, né? O trânsito aqui é sempre travado, né? Na hora que eu venho do trabalho, né? No final do dia, geralmente, que eu passo por aqui. Olha o tamanho da fila que se forma no sentido Bueno. No auge do horário de pico, fica pior ainda. O trânsito tá bem carregado, tá bem difícil. O que a gente fazia em 40 minutos, é 1 hora, 1 hora e 20, mais ou menos. O motorista que tava acostumado a passar pela 90, principalmente no horário de pico, teve que encontrar um outro caminho. E a 85 é a avenida mais próxima. E por isso, acabou ficando a preferência da maioria dos motoristas. O problema é que ela tá lotada e agora eles estão sofrendo. Pra quem sobe do centro pro Bueno, o trajeto tá bem mais lento. E no sentido contrário também. Paciência, né? Principalmente em horário de pico, é melhor evitar a 85. O problema é que tá sendo um desafio danado pro motorista escolher um caminho diferente. Tá difícil, tem que usar uns caminhos diferentes. E o pior é que não tem muita alternativa, né? Não, não. Só ela e ela mesma. Tchau. Tchau. Tchau.